Sejam bem-vindos então aqui a mais um episódio de Modo Carreira com o Sporting Club Portugal. Vamos ter então aqui o jogo Braga, ok? Temos ali o Porto com 64 pontos, nós estamos atrás, portanto precisamos então de apanhar o Porto. Temos então aqui o nosso estádio todo Verdocas, José de Alvalade, para mais um jogo Braga, portanto eu presumo que isto vai ser mais um jogo dificílimo, apesar de na vida real estarmos completamente a destruir o Braga, demos 5 todas as vezes que eles apareceram, menos na Taça da Liga, o que significa que, sei lá vi, aconteceu, portanto o Sporting não ganhou a Taça da Liga, ganhou o Braga, portanto, é a Taça da Carica para eles. Eles aqui com oportunidades, o nosso Golashi hoje a mostrar serviço, aqui Marcos Edwards, ali a fazer o bailinho da Madeira, outra vez a chutar contra o boneco, o Pedro Gonçalves chutou e Tiago Sá fez uma defesa propriamente normal para um guarda-redes. Se tiverem gostado desta série, deixem o vosso like e subscribe, links na descrição, se quiserem se juntar ao clube dos membros, vão ter aí muitas perks e, claramente, quase que ia ser num golaço do Caraças do Braga, mas a trave não ajudou. Ok, partilhem então também com os vossos amigos e capa esta série explodir. Temos então aqui mais um falhanço de Guioqueras, não percebo como é que isto aconteceu. E agora Pedro, e Pedro, chuta lá para dentro! E é um zero, opa, é pena que é aos 69 minutos, nice! Mas o golo devia ter vindo mais cedo, é pena, porque Tiago Sá virou Jack Butland, virou todos os guarda-redes poderosos da saga do FIFA. Aqui temos, claramente, Bruma, não sei o que é que Caraças a minha defesa está a fazer, mas... Max Aarons simplesmente decidiu não virar, é mais uma shenanigans da EA, e, claramente, o Braga marca o golo. Ai, ai, eu já não sei o que mais posso fazer para defender e a EA gosta de me lixar. Aqui aos 91, vamos tentar, ok? Temos, basicamente, dois minutos. Sinisterra vai bater ali o bailinho da Madeira outra vez, tira toda a gente do chão. Jenny faz ali um RBA para Belo Ruiz, que marca contra o seu antigo clube, e, claramente, podem ver que ele tem ali muito motion blur atrás dele, mas que faz o grande golo para a decisiva... Não há palavras para isto. Para a decisiva vitória do Sporting Clube Portugal contra o Braga. Jogo muito difícil, muito, 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 muito difícil. Podíamos estar a ganhar por 17 a 4, mas ganhámos por 2 a 1, portanto. Mais uma vitória, mais três pontinhos. Podemos pôr ali o pauzinho atrás do Porto, a dizer que nós somos candidatos ao título. Vamos revalidar o título. Vamos também tentar ganhar a Liga dos Campeões, apesar de eu pensar que isto vai ser impossível, porque o nosso próximo jogo é com o Aston Villa para a Liga dos Campeões. Temos aqui uma eliminatória muito apertada. Ali Gonçalo e Inácio todo feliz a celebrar por uma vitória sacada a ferros ao minuto 91. Portanto, para eles foi um golo dado, porque o Max Aarons claramente decidiu ter um brand fart e deu-lhes o golo. Ok, temos então aqui Leon Bailey na imagem. 27 anos, left wing, vai jogar contra o seu antigo clube. O que é que ele vai fazer? Será que os adeptos vão-lhe pôr a pressão? Cada vez que ele toca na bola vão subiar? Será? Vamos então descobrir. Vamos, Pedro Gonçalves, a máquina do meio campo. Philips, aqui a controlar a bola. Temos que ter a posse da bola. A posse da bola é mais importante. Encontramos aqui Marcos. Marcos, passa para Gioqueres, passa aberto. E temos o primeiro golo do sueco Mr. Gioqueres, na baliza do Aston Villa, para fazer o 4-2 na eliminatória. Aqui vamos nós, Marcos Edwards, por favor, não me falhas isso. Anda, 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 corre, 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 corre. Chuta. Como é que a EA não me deu este golo? Mais um cantito. Bora, 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 bora. Isso, encontra aí alguém. Encontra o Mar... Encontra o inglês, vem aí. Bora, Edwards. Anda. Tens ali tanta gente. Bailey, chuta. E está feito o 2-0. Ele até marca contra o T-Club, celebra, faz um festival, tira fotos, dá autógrafos. Este também é uma máquina, mas ele podia ter sido um Ronaldo, ok? Ele podia ter marcado o golo e não celebrar, claramente, mas essa é a vida, já passou. Portanto, Bailey é a máquina. Marcos, outra vez. Bailing da cadeira. Gioqueres, 1-2 para Pedro. Pedro, Gioqueres, chuta. E está feito o 3-0. Mais uma goleada, não goleada. 3-0 a capote. O Aston Villa já está fora da Liga dos Campeões. Bora lá, agora temos que defender o resultado. Lá vão-nos com muito perigo. E o que é que este caramelo acabou de fazer? Mandou a bola para Marte. Marte. Olha para aquilo. Esta hora ainda devem estar a ver a bola na Estação Espacial. Claro que estás furioso, não é? Pois. Ok, Tiela Man. Vai passar para o número 10. Por que é que eu não consigo trocar para o Lempty? E alguém vai ser expulso. Oh, não. Oh, não. Não te esqueças de mim. E, Inácio, já não jogas na próxima eliminatória. Riparino. Fuck. Ok. Eu queria trocar para o Lempty, mas infelizmente o Gonçalo Inácio foi vítima de um cartão vermelho. Portanto, that's life. Ok, o livro deles. Pode ser que eles não marquem. Muito bem, Golashi. Lá vai. Agora vamos a defender pela nossa vida outra vez. O que é que se passa aqui? Mais uma shenanigan. Um remate. Dois remates. Três remates. Boa defesa do Golashi. Alright. Parece que vamos jogar com 10 o resto do jogo. Olha, Taremi. Está no Aston Villa. É para rir. Oi. Ok. Ok. Diomander não consegue tirar a bola. Está ali o espaço sem aberto. E o Camelo do Golashi tinha que abrir as pernocas. 3 a 1. Tough life. Uma pessoa que quer ter um jogo onde não sofra um único golo. E a porcaria do jogo diz. Nope. Vais sofrer um golo. É que o Klosterman estava ali, mano. Porquê que o Klosterman também decidiu, tipo... Ah, vou só afastar um centímetro. E... Ah. Então o Klosterman desviou-se. O outro abriu as pernocas. E... Está a 3 a 1. Portanto, agora temos mais pressão nesta eliminatória. Está nice. Já temos a Bel Ruiz também. Já entrou. Bora. Afonso Moreira também entrou. Porque fizemos aqui alterações. Agora vamos tentar fazer um queimar jogo. Ah... E ali o homem está fora de jogo. Sinceramente, Afonso Moreira. Como é que é possível? Uma pessoa dá-te uma oportunidade. Na primeira equipa. E a primeira coisa que tu fazes é estar fora de jogo. Sinceramente. Ok. Faltam 5 minutos. Vamos então tentar manter. Não sofrer mais golos. Se conseguir marcar mais golos. Bora lá. Afonso Moreira. Come on. Falha o passe. Vou-te já dar um tiro. Mas tu recuperas a bola. Come on. Sobe. Lempe-te. Por favor. Tens a autoestrada aberta. Bora. Cruza. 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 Isso. Ganha o Usman. Nice. Abel. Não falhes. O que é que tu de raiz estás a fazer? Mas ok. Parece um jogo de ping-pong na eSports. Ok. Aidara. E a falta para eles. Ok. Este jogo está praticamente ganho. Ok. Eu tenho a receita de quem é que vamos apanhar na próxima iluminatória. Eu presumo que vai ser alguém grande. Espero que não seja nem Real Madrid. Nem Bayern. Nem PSG. Nem o City. Senão claramente não passamos da próxima fase. Portanto. Lá mais uma bola em profundidade. Agora aqui vamos fazer nós a nossa própria queima a tempo para o autocarro. Aidara. E mais uma vez Afonso Moreira fora de jogo. Sinceramente. Eu já não sei o que é que eu estou a fazer da minha vida. Mas ok. Está claramente fora de jogo. 90 minutos. Faltam dois para acabar. Espero que estejam mesmo a gostar desta série. Deixem também entretanto as vossas sugestões. Feedback que tenham para dar. Partilhem também com os vossos amigos. Que é para a série explodir. Os primeiros episódios claramente explodiram. Portanto vamos então manter a série a explodir. Ok. E vamos acabar aqui o jogo. O jogo está propriamente ganho basicamente. Ainda vai aqui Afonso Moreira com uma última tentativa. Temos ali alguém no meio. Mas não vai dar. Ok. Final do jogo. Passamos então com um combinado. 163. Espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez like e subscribe. Comentem. Links na descrição. Sigam nas redes sociais para estarem atentos a quando é que sai um vídeo. Ativem as notificações do YouTube. E vejam os caminhos e posts que eu tenho que estar a postar. Porque é aí que eu também digo quando é que saem os vídeos. Portanto mais uma vez. Espero que tenham gostado. E fui. Obrigado. 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 Obrigado.